Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, depois do desespero do episódio passado, para conseguir desligar a fábrica e conseguir enfim produzir essa porcaria dessa munição explosiva, só que tem um detalhe, tem fábrica já o bastante, pega todas essas fábricas, Ah é verdade, o mercadinho ficou cheio né, deixa eu ver que eu consigo pegar aqui, ó já tem 70, esse aqui depois eu vou colocar tá, mas por enquanto eu vou pegar só 20, por enquanto eu vou pegar só 20 que é para fazer o chamariz ali para os caras, eu já tenho o motor azul que está dropando ó, e aí agora eu já consigo fazer as minhas torres de míssel, mas eu ainda não tenho a torre de sinal, ainda falta liberar duas coisas, que é o motor azul e depois a torre de sinal enfim, né, esse aqui eu tenho, O suficiente comigo, torre tem 74 ainda, baú eu tenho bastante, esteira agora sim ó, agora a gente está conversando, deixa eu até diminuir para cá ó, pegar aqui um pouco de esteira, Isso aqui eu vou botar para queimar, agora vem de sobra, certo, o que mais, sorter eu tenho bastante, 123 ainda, o buffer aqui de ferro ficou com 1199, só que esse buffer de ferro aqui, É, esse aqui não aguentou, né, por isso que eu coloquei esse outro aqui para suprir o mercadinho, então vamos ver quantos mísseis deu nessa brincadeira, 444 mísseis, com isso aqui a gente leva pelo menos uma base deles, mas sem a torre de sinal não vale nem a pena tentar, né, o meu objetivo agora é o que? É pegar lá o aço que eu produzi, produzir e ir produzindo o máximo de torre, nossa, agora sim, agora a gente está conversando, pô, quantas eu consigo fazer uma? É porque não tem ferro, né, vou colocar, vamos ver como é que ficou aqui minha produção de, eita pomba, consumiu todo o cobre, caramba, foi muito cobre, 2, 4, 5, é, esse aqui está pegando só 5 veios de cobre, só, colocar o mouse em cima ele mostra quantos veios está pegando, ó, está vendo as 5, esse aqui também está pegando só 5, então a produtividade do cobre caiu, vou fazer essas alterações aqui pertinentes, vou começar já agora, aqui pega 6, ó, Só que se eu colocar aqui, onde é que eu vou pegar para o outro pegar 6 também, porque tem aquele veio ali, ó, esse veio aqui está me atrapalhando muito, esse veio aqui, ó, 858 ainda, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, aqui dá 5 também, ó, aqui dá 6, mas aí eu não pego esses dois aqui, aqui dá, é o seguinte, então, vou pôr mais um, E eu já consigo puxar logo todo esse cobre, ai, caramba, agora eu não tenho cobre, pega 100 desse, 100 desse, agora é na manha, tá, agora, agora nós vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, e aí mais uma aqui, só para finalizar, Boto ele aqui direto, esse aqui eu vou ter que dar a volta por cima, né, esse aqui eu subo ele aqui, depois desse aqui, e esse aqui, eu puxo daqui para cá, com isso a gente dá conta de extrair todo esse cobre aqui que faltava, Ó, o cobre tá, é, faltou porque acabou algumas vezes, né, Por isso que deu esse probleminha aqui, mas é que está resolvido, o ferro, esse aqui está puxando só 3 já, ó, Então já tem que mudar também, o quanto de ferro ainda tem aqui, 15k, mas está mal posicionado, Vamos refazer isso aqui, Esse aqui está puxando 5, esse aqui está puxando 5, e esse aqui está puxando 5, mas os... Tá, mas esse aqui é para a produção de rodela, ok, vou colocar um aqui, ó, assim, pegando 5, só que desse lado, Esse aqui pegando esses daqui, acho que assim está bom, esse aqui pluga aqui, e esse aqui pluga aqui, Com isso a gente consegue pegar toda essa reserva de ferro aqui, 15k de ferro dá para fazer muita coisa ainda, Para continuar a produção ali sem falhar, Aqui atrás, a gente poderia dar uma dividida, né, naquela produção de ferro ali na frente, Deixa eu só colocar a antena aqui, senão depois eu esqueço, Aqui, essa produção de ferro aqui, ó, pode fazer o seguinte, tira isso aqui, Sai daqui para cá, E sai daqui, Onde é que ele tem que caixar? Tem que caixar lá atrás, tem que caixar aqui, ó, dessa forma, tem que manter o negócio funcionando, Bota a antena aqui de volta, pegar aqui mais umas plaquinhas de ferro, Porque antes de fazer as torres de míssel, que por enquanto não são tão importantes, Eu preciso aumentar a minha produtividade de ciência vermelha, Então, deixa eu ver se encheu aqui o reservatório, é, tá sobrando petróleo, ó, tá sobrando também porque eu não fiz conta aqui, né, A receita desse cara aqui é 4 segundos, 4 segundos e consome 2 petróleo, Então isso quer dizer que consome 2 por segundo, não, Consome 1 por 2 segundos, 2 para 1, né, 2 segundos para produzir 1, então é 30 por minuto, Se é 30 por minuto para encher uma esteira, então são 12 dessa, né, para conseguir consumir uma esteira, Dessa aqui são 12 dessa, e eu só fiz 6, então vamos lá, Vamos fazer aqui mais 1, 2, 3, Faltou o concreto que tá aqui, Faltou, 4, 5, 6, aí com isso eu consigo consumir uma esteira inteira, Então, para não ter erro aqui, acho que a melhor coisa aqui é copiar e colar e intercalar, né, Vou copiar até aqui, ó, E aí depois eu faço o encaixe, Até aqui na verdade, ó, Ih, não vai dar para colar, vou ter que fazer na mão, Ah não, eu tô vacilando, pô, aqui eu posso manter o mesmo esquema, Só vou tirar um desse aqui, ó, Ih, um desse aqui, esses aqui estavam sem sorter, Ah, não acredito, Tinha dois sem sorter, Pilha de uma égua, 1, 2, 3, 4, não acredito nisso, E aí mais dois aqui, ó, Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui agora, Preciso de mais desse aqui, ó, Rapidinho faz, Eu tô usando combustível alienígena, Esse cara eu quero ele aqui, ó, É isso aqui que eu quero, Aí eu vou tirar só essas pontinhas, Assim, E assim, E a gente consegue usar a mesma reta aqui, Olha essa brincadeira, Então essa esteira, Vem pra cá, E essa esteira vem pra cá, Aí eu só copio a refinaria, Nossa, depois que o, Eles colocaram esse esqueminha da esteira, Dá o pulinho aqui, automático aqui, Mudou completamente o jogo, né, Antigamente era um inferno pra fazer esse pulinho aqui, Beleza, construiu tudo, Aí, essa daqui é hidrogênio, Dá pra usar até a normalzinha aqui, ó, Hidrogênio, E aqui, É, petróleo, Certinho, É, Eu não posso copiar essa daqui, Senão vai dar ruim, Na verdade eu até posso, Mas eu vou ter que trocar o filtro, tá, Aqui, ó, Essa aqui eu tenho que trocar o filtro pra petróleo, Certo, As duas pro meio, E essa aqui eu tenho que trocar o filtro pra hidrogênio, Aí, agora sim, Agora eu copio essa aqui, Colo aqui, E colo aqui, Copio essa aqui, Colo aqui, E colo aqui, Agora sim, Eu tô consumindo uma esteira MK1, Como é que tá aí? Tem que fazer mais tanques, né, Um, dois, Por enquanto eu preciso de três, Eu não tenho como empilhar ainda, E aqui também, Aí seria interessante agora, Porque esse posto de petróleo aqui, Produz 1,3 por segundo, Opa, Faltou as antenas, Colocar aqui, Se eu colocar aqui, Aquele ali vai ficar sem energia, Tá assim, E aí do outro lado também, Pronto, Tudo devidamente ligado, Tudo com receita, Todos os sorters, Tá corrigindo essa porcaria toda hora, E aí com isso, Eu vou ter esse consumo completo, Só que agora, Se aqui então, Agora ficou, Dois petróleos, Um petróleo, A cada dois segundos, Então isso quer dizer que, Por segundo, Eu tô consumindo meio petróleo, Então aqui seria, Um, dois, Mais aquele lá, Meio petróleo em cada uma, Tá, Meio petróleo em cada uma, Isso significa que, Isso é meio pra cada uma, Então é um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis petróleos por segundo, Eu preciso, Aqui eu tô produzindo, Um vírgula três, Ali eu tô produzindo, Um vírgula seis, Dá dois, Vírgula nove, Três, Né, Então eu preciso de mais, Três de petróleo entrando aqui, Então aqui eu tenho mais, Não é melhorzinho não, Deixa eu ver, Tem um vírgula três ali, Tem um vírgula, Ah, Esse aqui eu já tô puxando, Só que vai diminuindo com o tempo, Né, Pô, Vou puxar mais esses dois aqui, Fazer mais dois extratores, É o que dá pra fazer também, Essa esteira eu vou ter que mudar ela de lugar, Pronto, Trazer ela pra cá, Pro cantinho aqui, Daqui pra cá, Daqui pra, Na verdade, Nem dá pra puxar ela aqui, Assim, E aí agora a gente puxa, Daqui pra cá, Mas tá difícil aqui também, Vê, Que altura que tá isso aqui, Aí, Nem se dá pra colocar aqui, Agora eu passei a esteira ali, Parabéns, Eu fiz a, Fiz, Repinaria, É a extratora, Pô, Agora eu preciso de, Prisma, Prisma tem aqui, Cobre, Termina logo a esteira aí, Rodelinha, Agora vai, Né, Uma, Duas, Tá sobrando recurso, Não tem problema de ficar errando não, Deixa eu já ligar de volta, Eletricidade aqui, E aqui também, Uma extratora aqui, Outra aqui, Então já vira ela pra lá, E a outra vai sair aqui, Ó, Isso aqui a gente tem um ratezinho melhor, Bem melhor agora, De produção de matriz vermelha, Provavelmente se eu tivesse, Executado isso aqui antes, Seria sido melhor, Agora esse petróleo, Agora esse petróleo, Tem que vir por aqui, Até aqui, Ele tem que chegar lá, Assim ó, Daqui pra cá, E daqui pra cá, Deu bom, Eu precisar de pelo menos, Mais dois postos de petróleo, Tem um ali atrás, Mas tá muito na frente, E esses outros aqui, Do fundo, Tá longe demais, Muito longe, Com isso, A gente finaliza, A parte do petróleo, Pelo menos por enquanto, Já dou, As refinaria desligadas, Mas não é que raiva, Viu, Pronto, Fazer um completo, Então temos petróleo, E vamos ter mais ciência vermelha, Quando a fábrica for ligada, Agora vamos produzir, Peraí que tem que fazer isso aqui ainda, Né, Faltar, Fazer esses quatro aqui logo, Tem que repor esse troço aqui, Tá sobrando muito carvão, É, Deixa eu dar uma melhorada, Nisso aqui, Tirar esse cara daqui, Aproveitar aqui, Esse carvãozinho aqui, E tirar lá de trás, Aquela produção que tá muito longe, Tá horrível de desligar, Deixar pra cá, Né, É, Acabou o item, Tudo bem, Mas é isso aqui que eu quero fazer, Puxar pra cá, Assim, Aí que eu consigo trabalhar melhor, Aí eu vou tirar toda aquela produção, Que eu coloquei lá atrás, Lá ficou muito ruim, Aí a gente usa aquele carvão, Pra outra coisa, Talvez pra fazer, Por rifadores, Né, Tirar isso aqui daqui, Tá vendo, Fica tudo desligado, Quando eu tiro isso aqui, Ó o perigo, Vamos remover lá, E aí na sequência, Nós vamos trabalhar agora, Com a parte, Deixa eu pensar, Ali pode até deixar ligado, E ir armazenando carvão, Depois a gente vê o que faz, Tirar isso aqui daqui, Pronto, E vamos trazer pra cá, De volta, Muito longe, Me atrasou demais, Quase que eu me lasquei, Por causa disso, Essa, Essa aqui é a realidade, É, Isso aqui tá errado, É assim, Um aqui, Um aqui, Um aqui, Um aqui, Um aqui, Aqui é a mesma coisa, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Ainda tem mais quantos, Mais seis ainda, Só que só cabe oito, Se colocar mais aqui, Na ponta aqui, Praticamente não vai ligar, Mas vamos pôr aqui, Poder melhorar a esteira, Melhora tudo, Certo? Melhorar puxar pra cá, Como eu falei, Não adianta muito a gente focar agora, Em fazer torre de míssel, Porque não vamos usar elas agora, Mas eu preciso da munição explosiva, Essa daqui, Inclusive eu já vou fazer essas 19 aqui na mão, E é só cobre, E unidade de combustível, Aqui, Como começou a sobrar muita munição, Vou pegar aquela unidade de combustível, Que eu tô produzindo ali, Certo? E vamos tirar, Duas dessa, Tira aqui, E aí, Pegar isto aqui, E puxar pra cá, Puxar pra cá, Essa munição aqui, Ela demora, Um segundo e meio, Só que vai nove cobre, Cada uma, Uma paulada de cobre, Eu tenho mais extrações de cobre disponíveis, Fora essas daqui, Da munição que eu tô usando no momento, E a da, Tem uma de seis mil ali, E o restante, Tem uma de trinta e quatro mil aqui, Essa daqui que eu tô atualmente, Ela ainda tem, Vinte e oito mil ainda de cobre, É bastante cobre, Vamos dar uma abusada dela então, E aí vamos trazer agora, A unidade de combustível, Acabou minha esteira, Ué, Achei que eu tinha pegado esteira demais até, Nunca é demais, Olha a produção de azul, Como é que tá, Aí sim, Vamos puxar a munição explosiva pra cá, Pra cá, E pra cá, Assim, Quantas munições explosivas, Marcelo, Putz, Se gasta seis, Aqui só caberia uma, Por enquanto, Por enquanto aqui, Só caberia uma, Vou até colocar duas, Mas, Só uma funcionaria, Tira aqui, Tira aqui, Pra trazer pra um baú, As duas direto, Não dá, Não nessa posição, Puxa o cobre aqui, Puxa o cobre aqui, Unidade de combustível, E aqui, Vamos encaixar isso aqui, Num sorter, Não é sorter, Marcelo, É splitter, Aqui, Energia, E a saída, Beleza, Pronto, Unidade de combustível indo pra lá, Vamos religar aqui, O carvão, E aqui, Pior que ainda sobrou, Quatro, Geradores, Mas agora, Eu consigo desligar, Muito mais fácil, A geração de energia, Agora tá muito mais fácil, Ser desligada, Porque tá perto, Com isso, Eu vou aumentar, Minha produtividade vermelha, Provavelmente, Eu consigo terminar, A pesquisa, Da torre, Depois da torre, Talvez, Essa torre aqui, Só que ela custa, Oitocentos, E requer o processador, E o processador, Também custa, Oitocentos, Aqui, O processador, Também custa, O processador, Eu até consigo fazer, De uma vez, Porque essa torrezinha aí, Não pode, Desacreditar dela não, Viu, Não é nem a torre, A munição, Em si, É bem forte, Deixa os caras, Bem zoados, Deixa as navizinhas deles, Uma pausa aqui, Que eu estou olhando coisas aqui, Então vamos liberar, Isso aqui, Deixa eu ver o que eu tenho, De upgrade, Que é mais importante, Isso aqui, Eu já preciso liberar, Que eu preciso ver, O que tem no meu sistema, Depois disso, Mais, Energia, Essa aqui, Já era para eu ter liberado, Mas aí eu parei ela, Vamos colocar, E aí eu faço os motores na mão, Essa aqui, Inventário, Eu já fiz, Não preciso agora, Essa é interessante, Porque, Eu já tenho sobrando, Azul, Isso aqui não precisa por enquanto, 300 fábricas para colar, Por enquanto não faz diferença para a gente, Se precisar, Isso aqui eu faço na mão, Né, Essa pesquisa aqui, Não tem problema, Velocidade dos drones, Só azul, Pode ser, Mas essa aqui é importante, Porque, Matando, Isso aqui eu consigo, Me deslocar, Muito mais rápido, Pelo planeta, E liberar aqui, Mais um escudinho aqui, Layer 2 do escudo, Aí depois disso, Eu vou fazer, Construção vertical, E talvez, Esse cabra aqui, Para melhorar, A minha eficiência de mineração, Acho que aqui, Fica legal já, E aí eu preciso, Colocar agora, Mais esse pouquinho aí, Para funcionar, Talvez, É, Deixa eu ver aqui, Cada um desses, É 3 segundos, Então são 3 carvão, 1 carvão por segundo, Então está consumindo aqui, Então está sobrando, 2, 4, Então está sobrando 2, Aqui eu consigo puxar ainda, Carvão para cá, E sobra um pouquinho, Para geradores aqui, Aqui talvez seja interessante, Dar um upgrade, Já nos, Nos sorters, Assim, 1, 2, 3, 3, E 4, Pronto, Agora eu coloquei todos os, Os geradores de novo, Na dança, Está ligado aqui, Todos os carvões, Ali também, A fábrica está ok, É, Eu tinha que fazer alguma coisa na mão, Fora a torre, De míssel, Para ela, Ela precisa de motor, Para fazer motor, Eu preciso de ferro, O ferro, Por enquanto, Está de boa, Bastante aço, Que é o único, Aqui, A princípio, Que eu não consigo fazer na mão, É isso, Agora é ferro e, E cobre, Pegar mais um pouco disso aqui, E mais um pouco, Peguei tudo aqui, Agora eu preciso ir até, Pelo menos, A torre de sinal, Ver quantas eu consigo fabricar, Essa aqui não dá ainda, Porque eu não tenho motor azul, E ela é bem carinha, Mas ela é boa para defesa, Para segurar, Mas eu não pretendo, Ficar me defendendo muito não, É mais ataque mesmo agora, A torre de sinal, Fazer um, Um cluster de mísseis, E pau na máquina, Tudo certo, Vamos ligar, E esperar essas duas pesquisas, Importantes aí, Então aqui é só, Colocar, Esses cabra aqui, Esses cabra aqui, E um pouco de carvão aqui, Está tudo ligado lá atrás, Acho que eu não esqueci nada não, Pronto, Acho que isso aqui resolve, Meu problema, Eu consigo até colocar, Mais um pouquinho aqui, Para ajudar na, E aí fica fácil tirar aqui, Quando está separadinho, E aí eles me ajudam aqui, Depois eu arranco tudo, Vamos lá, Agora acho que a pesquisa ficou top, Vamos ver aqui como é que está, Opa, Agora sim, Todos funcionando, Ou não, Espera aí, Já volto ali para olhar, É, Supernova, Eu não troquei a minha munição, Calma, 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 Olha, Passaram aqui, Opa, 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 Fui tapeado, Espera aí, Aqui, Munição explosiva, Ativar, Eu não coloquei a receita, Da munição explosiva, Para variar, Estudo, Menos a receita, Copia, E cola, Aí, Esqueci da supernova, Bala neles, Bala neles, Nossa, Que prejuízo que eu tomei agora, Tá bom, Deixa eu pegar mais um pouco de, Deixa eu ver aqui, Mais um pouco de, De turbinas, Aqui, Pronto, Estão quebrando essas turbinas, Muito fácil, Agora foi né, Só trocar essas antenas de lugar aqui, Que aqui elas, Não tão me ajudando, Aqui elas me ajudam, Pra me carregar, Como é que tá aí, A produtividade agora, Da vermelha, Agora sim, As três torres ligadas, Boa, Só que, Acabou o petróleo, Não tá puxando, Não tô vendo as ligadas, Acho que só não tá fazendo a animação, Só não, Só não tá fazendo a animação ali, Mas tá funcionando, Próximo, 100 metros, Ó, Ó o range, Ó o range da explosão, Agora nós estamos conversando, Agora o barato vai ficar louco, Quantas munições, Já tem 47 munições explosivas, Poxa, Já chegou outro ataque já, Marcelo, Você tá, Tá de brinqueio, Essa munição aqui, O único problema dela, É o range, Né, O míssel, Vai muito mais longe, Do que ela, Pegar essa aqui pra mim já, Me dê, Me dê, Não consigo pegar, Aí, Depois desses dois ataques, Dá pra desligar, Dá pra desligar, E já vai dar certinho, A pesquisa, Super nova, Pode vir, Pode vir, Todo mundo convidado pra festa, Tranquilaço, O que que falta, Falta nada, É esse ataque, E tchau e benção, E eu desligo as fábricas, Não, Torre de sinal, Deixa rolar, Deixa rolar, Que nós vamos até a torre de sinal, Ativou, Caramba eles, Bicho quando vem pra bater, Mesmo eles batem forte, É, Não tem torre pra repor, Peraí que eu vou pegar ali, Que eu tenho sim, Ele tá marcando pra mim ali, As torres, De reposição, Não, Na verdade não tá não né, Cinquentinha, Vambora, A pesquisa tá boa, O rate tá muito bom, Nossa, Tá ótimo, Pegar o que der aqui, E já gastar, Eu posso gastar aqui, Beleza, Torre de míssel, Hidrogênio, Podia jogar lá na pesquisa já né, Ainda sobrou espaço aqui ó, Pra colocar mais coisa, Mas eu quero botar as torrezinhas aqui dentro, Pra ser reconstruída, Caso quebre, Só falta ferro e cobre, Pra eu poder fazer manualmente aqui, As torres de implosão, Eu já colocaria elas aqui atrás, Talvez aí eu não precisaria mais interagir, Com essa parte aqui, Poderia deixar a fábrica funcionando, Mas o meu medo é que é muito ataque, Entendeu, Eu preciso tirar pelo menos, Três dessas daí, E talvez pensar no farm, O cobre ali já regou, Cobre já regou, Então a nossa pegada aqui agora, É realmente terminar a torre de sinal, E ir pra cima dos cabras, Supernova, Tiro, E receba, Toma, Toma, Tá falando minha língua agora, Eu posso até dar uma, Ativar aqui o míssel, E chamar esses cabras aqui, Opa, Agora não deu, Volta, Volta o cão arrependido, Vou voltar pra cá, Ativa, Os caras batem mesmo, Pera aí, Por que vocês não atiraram no, Nossa, Só minha vida, Perigo, Perar aqui a vida, Pronto, Dois ataques praticamente juntos, Praticamente juntos, Não vai passar por aí, Por trás não, Não é malandro, Ai, Ai, Socorro, 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 Sai pra lá, Sai pra lá, Caceta, Deu bom? Acho que deu bom, Sai fora, Mano, Porra, Que desespero, Munição, Acabou? Não, Acabou não, Pô, Dá uma pingoladinha aí na munição, Caramba, Bicho, Desesperador, Vai mais itens aí pra mim, Pra mandar, Ok, Dá pra fazer mais torres nessa brincadeira, Dá pra fazer mais cinco, E aí já vou pra vinte, Vinte já é interessante, Vinte já é interessante, Eu vou aproveitar essa, Essa aqui, Vou puxar mais um pouco de torre aqui, Puxar mais umas pra cá e pra cá, Pra direcionar eles melhor, Assim, Talvez até aqui, Do lado, Montar um capacete aqui de proteção, Chamariz, Até aqui por enquanto, São só mais quatro ataques, Já vai terminar a torre de sinal, E eu preciso só segurar esses daqui, Segurando esses quatro, É, A gente remonta completamente isso aqui, E aí agora é, É ataque, Não é mais defesa, Aí passa a ser ataque agora, Marcelo atacante, Chega de ser, Defensivo, Trezentos metro, A gente vai bater junto, Vai bater junto, Vai bater junto, Espero que dê tempo, Vai, Vamos lá, Supernova, Já pega os que estão vindo por cima lá, Pra acelerar eles, Pra Supernova, Cozinhar eles, Beleza, Deu bom, Aí tá vindo o próximo, Que está a, Vai dar tempo, Duas Supernovas, Três, Dois, Um, Mano, Não sei se foi uma boa ideia, Eu ter carregado a Supernova não, Mas agora já foi, Ai, Caramba, Deu bom, Mais dois ataques, Só mais dois, Vou recarregar aqui, Ah, Eu já tô com energia cheia, Duzentos metros, Acho que vai dar, Acho que vai dar, Depois é só desligar tudo, Trinta, Cem metros, Já puxa, Já os de lá de trás, Assim é bom, Eu gosto, Mais um ataque, Só mais um, 90%, E aí os outros, Tá tudo no esqueminha, Porque aí é o próximo ataque, Já é pauleira, Já é pra, É eu indo pra cima, O próximo, Lá ele, 99, 100, E vai terminar a pesquisa, Se marcar, Até termina essa daí, Do core do Mecha, E vai ser um ataque perfeito, Pra mim, Que eles vão vir de frente, Eu dou a super nova e corro, Muito bom, Esse aqui é ótimo, Um pouquinho, Um pouquinho, 100, Tá bom, Eu dou a super nova e, E vazo, Eu vou desligar aqui, Desliga, Aqui, Desliga aqui, Desliga aqui, 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 Esse aqui é uma merda, De desligar, Aí, Acho que desliga a minha fábrica inteira, Ah, Tem que tirar as turbinas, As turbinas, Eu vou usar, O vassourão aqui, Tá caindo no chão, Mas as torres estão puxando, Ok, 62%, Deixa eu voltar pro normal aqui, Senão, Vai ser cagada, Tem problema cair no chão, Tá, As torres estão puxando tudo pra dentro delas aqui, Ok, Ufa, Agora sim, Temos torre de sinal, Né, Posso fabricar torre de sinal, Pra fazer a torre de sinal, Eu preciso do cristal, O cristal faz com o silício, Né, São quantos, Vão seis, Mas esse aqui, Eu acho que eu não faço na mão, O cristal, O cristal não dá pra fazer na mão, Ah, E eu não liberei o sinal, O cristal, Putz, Eu não lembrava, Mano, Não acredito, É aqui, Crystal is melting, Ai, Droga, Não adiantou nada, Não acredito nisso, Bom, Vamos lá, Vai, Na final das contas, Foi até bom, Porque agora, O que eu posso fazer, Agora eu posso mudar completamente, A posição da minha defesa, De uma forma mais agressiva, Mudaria a minha defesa, Provavelmente, Pra cá, Já de frente com esse aqui, Pra já destruir esse maluco, Mas aí no próximo episódio, A gente faz isso, Né, Esse aqui já tá de bom tamanho, A fábrica tá desligada, E a gente vai poder trabalhar tranquilo, Nessa defesa, A gente se vê lá, Valeu, Falou, Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri